Oi, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade, então, à nossa matéria de hermenêutica. Nas últimas aulas que a gente teve, a gente falou, então, um pouco sobre Kelsen, a gente falou um pouco sobre positivismo, eu usei o texto do Lênio para falar com vocês. E quando a gente falava sobre positivismo, tem uma parte ali do texto do Lênio que fala que o modelo positivista continua sendo ainda, atualmente, aqui em 2020, o mais utilizado pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, na forma de pensar, na forma de estruturar o raciocínio, e continua sendo o modelo principal, certo? Que a gente viu o Kelsen, que é um autor ainda bastante relevante, mas existem outros autores que tentam dar uma certa reformulada ou adicionar alguns elementos que possam controlar aquele decisionismo que a gente viu. Lembra quando a gente falou sobre o Kelsen? A gente viu que ele dizia que a norma servia para fazer uma moldura, uma moldura da norma, que o juiz podia colocar a decisão dentro daquela moldura, da forma que quisesse, ou até mesmo fora da moldura. E, enfim, a gente concluiu que o Kelsen, então, admitia uma enorme liberdade para o juiz decidir as questões. E aí, vários autores criticam esse posicionamento por vários motivos, certo? Porque não gera segurança para ninguém, tu não sabe como que o juiz vai decidir, isso, de certa forma, é antidemocrático, porque tu tem um direito estabelecido pela sociedade que o juiz pode escolher descumprir. Enfim, diversos argumentos que a gente já elaborou no outro vídeo, que tem uma hora. Não vou voltar neles. Mas, a parte que eu vou voltar é a parte que fala que outros autores tentaram, então, de alguma forma, controlar esse ímpeto que o juiz pode ter, essa liberdade, essa possibilidade, então, de decidir de qualquer forma. Autores positivistas tentaram criar métodos que tentam controlar o juiz. E o autor que eu vou colocar hoje aqui para vocês, que faz isso, é o Robert Alexi. Robert Alexi, ou Robert Alexi, não sei como é que é, tem o livro denominado Teoria dos Direitos Fundamentais. E antes de eu falar do livro dele, que eu vou pegar aqui, deixa eu ver, a partir da página 85, vou pegar um capítulo aqui, não vou pegar a obra toda, é óbvio, é um livro grande. Mas, antes de falar dele, eu queria falar sobre esses autores que a gente está estudando. Porque alguns de vocês estão no começo do curso, outros estão mais adiantados, e vocês devem estar percebendo que eu estou pegando um capítulo, né, para a gente dar uma olhada no pensamento do autor. Obviamente, se a gente quiser conhecer mais a fundo, a gente tem que ler o livro todo, e, inclusive, outras obras desses mesmos autores. E aí, vocês têm outras matérias para estudar, e devem se perguntar qual a importância, por que vocês vão ficar meses lendo um livro desses, se vocês têm lá que estudar direito penal, direito civil, ou sei lá o quê. E eu ia usar aqui uma pesquisa da AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil. Essa pesquisa é de 2019, e eles fizeram uma pesquisa vendo quais eram os autores mais citados pelos juízes. Quais autores que mais aparecem. E aí, eles repartiram entre autores doutrinários, assim, que falam lá de direito civil, de direito penal, de direito administrativo, direito de trabalho, e autores das 15 obras acadêmicas ou filosóficas. E, eu posso mandar a pesquisa para vocês depois. Em primeiro lugar, ficou esse aqui, o Robert Alexi. Em segundo lugar, o Kelsen, que a gente já falou. Em terceiro lugar, o Dwork, que a gente também vai falar. Em quarto lugar, ficou o Cesare Beccaria, que é um autor do direito penal, que eu não tenho o livro dele aqui agora. Em quinto lugar, ficou o professor Ingo Sarlet, que é da PUC, de Porto Alegre. E, em sexto, o professor Lênis Treck, que a gente já leu o capítulo, que é da Unicinos. Tem esse outro livro dele aqui. Tem mais uns ali, esses dois são os mais importantes. Verdade, Consenso, Hermenêutica Jurídica em Crise, que a gente já pegou um capítulo. São os mais importantes, do professor Ingo, Eficácia dos Direitos Fundamentais. Esses são os seis primeiros. Então, isso é só para mostrar para vocês que esses autores que a gente está lendo aqui não é à toa, não é só para ficar viajando, ah, o que esses caras pensam, o que importa, certo? Vocês estão no começo do curso, a maioria, obviamente, não tem conhecimento ainda que esses são, de fato, autores importantes. Então, para vocês verem, esses são os seis primeiros da pesquisa que foi feita no passado, que eu posso mandar para vocês aqui a tabela, dos que aparecem mais vezes nas decisões. Seja num sentido ou no outro, porque eu só estou dizendo uma questão numérica, não estou dizendo se é para concordar com o autor, se é para discordar do autor, estou dizendo que são autores relevantes e que são autores que vão continuar sendo relevantes daqui 5, 10, 20 ou 50 anos. Então, para quem está estudando direito e pretende ter uma cultura jurídica mais aprofundada, esses são autores que, se vocês lerem e se vocês compreenderem, é um conhecimento que vocês vão levar para a vida toda. Se vocês estudarem ali bastante do Código de Processo Civil, do Código Civil, do Código, sei lá, da CLT, é ótimo, tem que saber, mas talvez daqui a um ano tenha uma reforma, mude tudo. Então, claro, tudo não vai mudar, né? Sempre tem coisas que permanecem, mas enfim. É importante saber a lei, mas não adianta saber só a lei e não saber como que o fenômeno jurídico acontece, como se interpreta o direito, que é o nosso assunto aqui, questão da hermenêutica, e esses autores são fundamentais para isso. Já levei um bom tempo aqui justificando os autores que a gente está vendo, agora vamos falar, então, sobre esse que é o Robert Alexi, é um autor alemão, que escreve, então, esse livro Teoria dos Direitos Fundamentais, e pegando aqui a página 85, ele vai dizer, ali na quarta linha, para a teoria dos direitos fundamentais, a mais importante delas é a distinção entre regras e princípios, tá? Isso é uma distinção que se fala toda hora, vocês vão ver isso em quase todas as disciplinas, regras e princípios, os princípios de direito penal, direito administrativo, direito civil, de processo, os princípios de direito de trabalho, os princípios de direito consumidor e regras, tá? Vocês vão ver isso toda hora, distinção entre princípios e regras. Essa distinção é a base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais, tá? Ele está falando que saber a diferença entre princípios e regras é fundamental para trabalhar com direitos fundamentais. Sem ela, não pode haver nenhuma teoria adequada sobre as restrições a direitos fundamentais, nenhuma doutrina satisfatória das colisões, nenhuma teoria suficiente sobre o papel dos direitos fundamentais, tá? Então, se tu quer falar sobre direitos fundamentais, seja para falar sobre restrição desses direitos, sobre colisões ou sobre o papel deles, tu precisa saber a diferença entre regras e princípios, tá? Deixa eu ver agora aqui. No ponto 1, que começa ali na página 86, a gente pode... Ele fala ali, né? A distinção não é nova, isso não é nada novo. Entrando luz aqui, deixa eu virar um pouquinho para não ficar muito brilho. Acho que melhorou agora. Melhorou? Voltei. Tá. Regras e princípios é um assunto antigo, isso vocês encontram há mais de décadas, talvez séculos. Primeira coisa que importa, na página 87. Com frequência, não são regra e princípio, mas norma e princípio ou norma e máxima que são contrapostos. Aqui, regras e princípio serão reunidos sobre o conceito de norma. Tanto regras quanto princípios são normas porque ambos dizem o que deve ser. Essa é uma primeira noção que é fundamental. Conceito de norma engloba regras e princípios. Regras e princípios são normas, certo? Norma é um conceito que contém o conceito de princípio e o conceito de regra. Porque o que é norma? Regra, norma, é aquilo que diz o que deve ser. Qualquer norma prescreve algo. Deve ser de tal forma. O direito faz isso. O direito é deontológico, ele diz o que deve ser. Então, o direito é composto de normas. E essas normas podem ser regras ou princípios. Essa é uma noção básica que os autores não vão disputar. Isso é tranquilo. E aí, o problema é diferenciar. O que é uma regra e o que é um princípio? Tá, os dois são normas. Os dois dizem que deve ser, mas qual é a diferença? Como é que eu identifico se uma regra ou princípio? Aí ele diz ali um monte de critério, né? Critério da generalidade, critério da determinabilidade. Tá na página 88 aqui, ó. Caráter explícito do conteúdo axiológico. Ele diz que os autores, tem vários autores que trazem diversos critérios. Só que esses critérios não ajudam para diferenciar realmente. Com esses critérios a gente não consegue identificar todos os casos. Na página 89 ele resume as teorias tradicionais. Ele vai dizer que tem tentativas de diferenciar em duas classes diante da diversidade existente, que é fadada ao fracasso. Ele vai explicar por que ele acredita que essas diferenças tradicionais não servem. Depois ele vai dizer, na outra página, na 90, que tem uma tese que diz que a diferença é de grau. Ele diz que os adeptos dessa tese são, sobretudo, aqueles vários autores que vêm no grau de generalidade o critério decisivo. E a terceira tese sustenta que a norma pode ser distinguida em regras e princípios. Podem ser distinguidas em regras e princípios e que entre ambos não existe apenas uma diferença gradual, mas uma diferença de qualidade, qualitativa. Essa é a tese correta. Essa é a tese que ele acredita. Ele diz que não é só grau de generalidade. Um é mais geral. O princípio não estabelece algo bem específico e a regra específica. Ele diz que não é. Isso aí não é certo. Ele diz que tem uma diferença de qualidade. Há um critério que permite que se distingue de forma precisa entre regras e princípios. Esse critério não está na lista que ele apresentou antes. Então, o que ele apresenta ali na página 88, 89, são critérios que ele não concorda. O Robert Alex, ele acha que tem uma diferença de qualidade entre regras e princípios, que não tem nada a ver com o que esses outros autores falavam. E aí ele diz, será apresentado a seguir. E aí vem o ponto 2. Princípios como mandamento de otimização. Esse é o critério que ele entende que serve para diferenciar regra e princípio. O ponto decisivo na distinção entre regra e princípio é que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então deve ser exatamente aquilo que ela exige. Nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa e não uma distinção de grau. Toda norma é uma regra ou princípio, que a gente já falou. O que ele disse? Então, a regra tu aplica toda ou não. A regra são sempre satisfeita ou não satisfeita. Vamos pensar. E o princípio é o máximo que tu puder. Vamos pensar em exemplos para ver o que ele está querendo dizer. Se a gente pegar uma regra, por exemplo, que diz que o prazo do recurso para entrar é de 10 dias. E aí vem uma reforma no código de processo que diz que agora esse recurso tem um prazo de 15 dias. Para o Robert Alexi, esse artigo seria uma regra. O prazo para interpor o recurso tal é 10 dias. Veio uma lei 9 e diz que o prazo é 15 dias. O que tu precisa aqui? Aplicar uma das duas regras. Vamos supor que essa mudança na lei tenha sido feita desrespeitando o que diz a Constituição sobre a edição de lei. Vamos supor que não havia o quórum necessário para fazer essa mudança. Então, a lei é inconstitucional por um vício de forma. Então, o juiz deve aplicar a lei anterior, prazo de 10 dias. Não interessa se é mais justo ou menos justo, ou se o prazo é melhor ou pior. Ele não vai fazer um mais ou menos. Há uma lei de prazo de 10, outra lei de prazo de 15. Então, para não prejudicar ninguém, eu vou fazer um prazo de 12 ou 13. Ele não pode fazer isso com regras. Regras ele aplica o 10 ou o 15. Ele tem que escolher. Uma regra é válida. Se uma regra vale, então deve ser feito exatamente aquilo que ela exige. Nem mais, nem menos. Isso é a regra. O princípio não. Então, vamos imaginar que eu tenho um princípio que determina a minha, que garante a minha liberdade de expressão. Tenho lá um determinado princípio que garante esse direito. Liberdade de expressão. Mas uma outra pessoa tem direito à intimidade. E aí, eu quero falar da vida dela. Posso falar o que eu quiser? Algumas coisas eu posso. Outras coisas talvez eu não possa falar da vida dela. Certo? Eu não posso sair falando tudo da vida de quem for. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o direito, por exemplo, de fazer uma reportagem. Se for fazer da vida de um político. Ah, o político deveria estar em Brasília, mas está viajando aqui com a namorada. Talvez eu possa falar da vida dele. Nesse caso, não posso. Por quê? Porque aqui eu vou privilegiar a liberdade de expressão e informação. Mas, se for uma pessoa anônima, daí, talvez eu vá garantir intimidade. Ou seja, não é liberdade de expressão vale e intimidade não vale. Ou intimidade vale e liberdade de expressão não existe. É algo que eu tento garantir ao máximo possível. Eu tento garantir o máximo de liberdade de expressão. Talvez eu possa ter uma reportagem desde que eu não mencione o nome da pessoa. Certo? Já vou adiantar aqui... Não, vou deixar para falar daqui a pouco. Porque aí ele vai falar exatamente do conflito de princípios que, na opinião dele, ajuda a diferenciar. Ele fala ali. A diferença entre regras e princípios, agora, já no ponto 3, mostra-se com maior clareza nos casos de colisões entre princípios e de conflitos de regras. Se tiver colisão de princípios ou um conflito de regras, ele diz que aí fica claro para a gente ver a diferença. Mas comum as colisões entre princípios e os conflitos, entre regras, é o fato de que duas normas, se isoladamente aplicadas, levariam a resultados inconciliáveis entre si. Ou seja, a dois juízos concretos de dever jurídico contraditórios. E elas se distinguem pela forma da solução do conflito. Então, a forma que a gente soluciona o conflito é diferente das regras para os princípios. Na 3.1, ele vai falar de como eu resolvo um conflito de regras. Um conflito de regras somente pode ser solucionado se se introduz em uma das regras uma cláusula de exceção, que elimine o conflito. Ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida. Vamos supor, uma regra lá no Código Penal diz que matar alguém leva uma pena de 6 a 20 anos. Se alguém mata alguém, dolosamente, deveria ser punido com uma pena privativa de liberdade, prisão de 6 a 20 anos. Entretanto, tem um outro artigo no Código Penal que diz que se alguém matar em legítima defesa, isso não é crime. Então, essa regra legítima defesa seria uma espécie de uma exceção àquela regra que diz que matar alguém é uma pena de 6 a 20 anos. Simplificando aqui, mas é isso que ele quer dizer. Tem uma regra que excepciona a outra. Eu não aplico a regra X, porque eu tenho a regra Y que cria uma exceção. Tranquilo? O recurso é de 10 dias, mas se for o município a recorrer, ele dobra o prazo, 20 dias. Tem uma exceção. A regra geral, 10 dias, mas eu tenho a exceção 20 dias. Então, eu não aplico 10 dias, eu aplico 20 dias. Não faço mais ou menos, aplico uma ou outra. Ou, uma das duas é inválida. E aí ele vai falar sobre os critérios que podem tornar uma lei inválida. Como eu falei, ela pode ser inconstitucional, ela pode ter uma lei, então, que é hierarquicamente superior. Eu tenho uma lei e a contraria à Constituição, seja formal ou materialmente. A Constituição elimina essa lei inferior, tá? Critério hierárquico. Eu aplico à Constituição, esqueço a regra que estava na lei. O critério pode ser temporal. Tem uma lei antiga e uma lei nova. Aplico a lei nova para os casos, com certeza para os casos que ocorrerem a partir da promulgação da lei. Pode ser, dependendo do assunto, que a lei vale para casos antigos, a lei antiga. Aí vai depender da matéria, mas, em regra, eu vou aplicar a lei nova, certo? Para casos que acontecerem depois da entrada em vigência da lei. E pode ser, por exemplo, o critério da lei ser especial em relação à outra. Por exemplo, eu tenho o Código Civil e tenho o Código de Defesa do Consumidor, tá? E aí, se eu identifico que é uma lei de consumo, o que eu faço? Eu aplico a regra lá do prazo consumidor. Pode ser a regra que diz que tu tem 90 dias para devolver um produto por defeito, certo? Se fosse Código Civil, talvez o prazo fosse diferente. Então, a questão é ver que, sendo um assunto de direito consumidor, se aplica a regra de direito consumidor, porque ela é especial em relação ao Código Civil, que é geral. Um super resumo aqui, bem rápido, porque não é disso que eu quero falar agora. Mas é isso que ele está falando, e ele fala também de forma bem rápida sobre isso aqui na página 92 e 93, sobre conflito de regras, tá? Ele vai dizer, então, conflito de regras, eu tenho ou uma exceção, ou alguma meta-regra, uma regra que é superior às outras, que define a invalidade de alguma. A hierarquia, a lei mais nova, ou a lei especial, por exemplo. Eu aplico aquela que, de acordo com aquele critério, é a ser aplicada. E pronto. Não tem aqui mais ou menos, eu tenho aqui ou uma ou outra. Uma é inválida, a outra é válida, e aplico a que for válida. Ou tenho exceção, aplico a exceção. Isso é o conflito de regras. Agora, o conflito de princípios, ele diz que não se faz nada disso. As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem, o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com o princípio, e de acordo com o outro permitido, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio sedente deva ser declarado inválido, nem que nele deva ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições. Sobre outras condições, a questão de precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes, e que os princípios com o maior peso têm precedência. Então, ele começa aqui trazendo uma ideia, que os princípios têm algo que ele denomina peso, e esse peso só se revela no caso concreto. Na Constituição, tem direito à liberdade de expressão, direito à intimidade e à honra, tem direito, enfim, diversos. Direito à saúde, à educação, à liberdade de reunião, à propriedade privada, enfim, diversos direitos que podem colidir. E nenhum desses prefere em relação ao outro. A Constituição não diz aqui que a liberdade de expressão é mais importante, a propriedade é mais importante, a saúde e a educação são mais importantes. Pelo menos não assim, de forma abstrata, a Constituição não estabelece. A Constituição elenca todos os direitos. E eles podem colidir, vão colidir, colidem toda hora. E ele vai dizer, o que acontece é que para resolver essa disputa, quando há colisão de princípios, eu não vou dizer, olha, esse princípio é mais novo que o outro, ou esse princípio é hierarquicamente superior, ou esse princípio é especial, que era o que a gente podia fazer com as regras. Aqui, eu vou ter que dizer que, neste caso, considerada estas circunstâncias, este princípio tem mais peso. Continuando o texto dele, vocês vão ver o que isso quer dizer. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios, visto que só princípios válidos podem colidir, ocorrem para além dessa dimensão, na dimensão do peso. Exemplos de soluções de colisões entre princípios podem ser encontrados em numerosos sopesamentos de interesses feitos pelo Tribunal Constitucional Federal, da Alemanha, no caso, que é de onde ele é. Aqui serão utilizadas duas decisões. A decisão sobre a incapacidade para participar de audiência processual e a decisão do caso Leba. A análise da primeira decisão servirá para a compreensão da estrutura da solução de colisão e que será resumida em uma lei de colisão e a segunda para aprofundar essa compreensão. Se vocês virarem a página, ele começa a explicar sobre essa tal da lei de colisão que ele está falando, ele começa então a falar ali no 3.2.1 do caso de uma pessoa que tinha que depor em uma audiência, mas que ela tinha um risco de vida e se ela fosse conduzida para a audiência, talvez ela acabasse podendo ter um dano na saúde dela. Então, estava em jogo, na opinião dele, dois princípios, que era o interesse do Estado e da sociedade em ver o processo resolvido da melhor forma possível e a saúde daquela pessoa. Então, tinha dois interesses em conflito ali que deveriam ser resolvidos naquele caso concreto. Mas tem um outro exemplo, que é o do caso Lebar, que é melhor. O exemplo do caso Lebar, deixa eu achar. O interesse, o exemplo do caso Lebar está na página 99, começa ali no 3.2.2 e depois na página 100. Eu vou ler e depois eu vou voltar, porque se vocês olharem o texto, vocês devem ter visto que aparece um monte de letra, umas fórmulas estranhas, que parece algo bem confuso, mas não é tanto assim, tá? Não é nada difícil o que ele está falando aqui. Agora eu vou para a página 99, 100 e depois eu volto nessas fórmulas aqui, com essas letras todas. O que foi dito até agora poderá ficar ainda mais claro com o auxílio do caso Lebar. Nessa decisão, estava em questão a seguinte situação. A emissora de televisão ZDF planejava exibir um documentário chamado O Assassinato de Soldados em Lebar. Esse programa pretendia contar a história de um crime no qual quatro soldados da guarda de sentinela de um depósito de munições do exército alemão, perto da cidade de Lebar, foram mortos enquanto dormiam e armas foram roubadas com o intuito de cometer outros crimes. Um dos condenados como cúmplice nesse crime, que na época prevista para a exibição do documentário estava perto de ser liberado da prisão, entendia que a exibição do programa no qual ele era nominalmente citado e apresentado por meio de fotos violaria seu direito fundamental garantido lá na Constituição alemã, sobretudo porque sua ressolicialização estaria ameaçada. O Tribunal Estadual rejeitou o pedido para proibir a exibição, o Superior Estadual negou o provimento ao recurso, então ele pediu para a Corte Constitucional alemã. Qual era a história então? Foi cometido um crime, foram assassinados quatro soldados e foram roubadas as armas lá no quartel. E aí, pessoas foram presas, cumpriram toda a pena e o cara estava para ser solto. Faltava poucos meses e ele ia terminar de cumprir a pena lá, não sei quantos anos, 20 anos, não sei quantos anos foi. Ele ia terminar de cumprir a pena e ele ia ser solto. E aí, a TV queria fazer um documentário mencionando quem é que matou, porquê e tudo mais, citando o nome dele. E ele disse que assim ele não ia ter direito à ressocialização, porque as pessoas iam ficar falando daquele crime, ele ia voltar para a sociedade, a sociedade não ia aceitar aquilo que ele tinha feito, que ele se arrependia, não sei o que. E ele disse que ele tinha direito à ressocialização, que a Constituição garantia. E era essa, então, o problema. O direito que teria a emissora de fazer o documentário sobre o caso, o direito que as pessoas teriam de se informar sobre aquele assunto, e o direito dele à ressocialização. Dois princípios para a ideia aqui do Robert Alexi. Dois princípios. O direito à ressocialização, o princípio que garante a ressocialização dele, e liberdade de informação, a liberdade informativa jornalística. Aqui interessam apenas as partes da decisão que se referem à solução da colisão de princípios. Outros problemas, isso aí não interessa. Eles reconhecem ali os princípios. Eu vou ler aqui para não pular, porque ele vai chegar naqueles pés, ali vai ficar complicado. A argumentação do Tribunal Constitucional Federal desenvolveu-se em três etapas, que é de especial interesse para a teoria das condições de precedência. Na primeira etapa, constatou-se uma situação de tensão entre a proteção da personalidade, garantida pelo artigo 2º, parágrafo 1º, combinada com o artigo 1º, 1º da Constituição, e a liberdade de informar. Ele tinha direito à personalidade, que estavam falando dele, o nome dele, a honra dele, e a liberdade de informar, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º. Também aqui, o primeiro princípio será simbolizado por P1, e o segundo por P2. Então, para não ficar repetindo, vamos dizer, proteção da personalidade e liberdade de informar. Proteção da personalidade é P1, liberdade de informar é P2. Isoladamente considerados, P1 levaria à proibição. Se eu tivesse só proteção da personalidade, eu não poderia falar, não fazer documentário. Se eu tivesse apenas o P2, se eu tivesse apenas liberdade de informar, eu não tivesse proteção da personalidade, eu teria, então, a exibição do documentário. Tudo é óbvio. Esse conflito, que ele coloca, entre aspas, como o Tribunal Constitucional costuma chamar esse tipo de colisão, não é solucionado por meio da declaração de invalidade, uma das duas normas, mas por meio do sopesamento, no qual nenhum dos princípios, nesse contexto, o Tribunal Constitucional Federal, chama-se de valores constitucionais. Ele está dizendo que o que ele chama aqui de princípios, o Tribunal chama de valores constitucionais, mas isso não importa. Ele vai dizer que o que importa é que encaixa nos conceitos que ele está dando, pode pretender uma precedência geral. Nenhum dos dois tem precedência em relação ao outro. A personalidade não é mais importante que a liberdade de informar, nem a liberdade de informar é mais importante que a personalidade. Nenhum precede significa isso, nenhum é mais importante que o outro em geral. precedência em geral. Ao contrário, é necessário decidir qual interesse deve ceder, levando em consideração a configuração típica do caso e suas circunstâncias especiais. Uma descrição mais inequívoca de uma colisão entre princípios dificilmente seria possível. Ele vai dizer que aqui está muito claro que há uma colisão entre princípios. Por quê? Porque um dos dois tem que ceder, mas deve ser levada às configurações do caso e às circunstâncias, que é o que ele acha que é o que diferencia, então, colisão de regras e princípios. Duas normas levam, se isoladamente consideradas, a resultados contraditórios. Nenhuma delas é inválida, nenhuma tem precedência absoluta. O que vale depende da forma como será decidida a precedência entre elas sob a luz do caso concreto. É necessário notar nesse ponto que a já mencionada variedade de formas de se denominar objetos de sopesamento deverá ser acrescentada mais uma, a dos valores constitucionais. Depois da constatação de uma colisão entre princípios cujos valores abstratos estão no mesmo nível, o Tribunal Constitucional Federal, em um segundo passo, sustenta uma precedência geral da liberdade de informar. Vai dizer que tem uma precedência geral, mas que isso não resolve o caso. A decisão ocorre na terceira etapa, é o último parágrafo da 101. Nela, o Tribunal constata que, no caso da repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, não mais revestido de um interesse atual pela informação, que coloca em risco a ressocialização do autor, a proteção da personalidade tem precedência sobre a liberdade de informar, o que no caso em questão significa que a proibição da veiculação da notícia, significa a proibição da veiculação da notícia. Nesse sentido, vale o enunciado de preferência, que o P1 vai preferir em relação ao P2, vai ter preferência em relação ao P2, ou precede o P2. Nas condições C, C é composto por quatro condições, a repetição, a ausência de interesse atual, o grave crime e o risco e a ressocialização de seleção. A regra C corresponde a R, que corresponde ao enunciado da preferência. É uma regra com quatro atributos de suporte fático, com a seguinte estrutura. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a conclusão do tribunal foi a seguinte, eu tenho, de um lado, proteção da personalidade, de outro, proteção da liberdade de informar. Mas, a Constituição não me diz, a lei não me diz o que tem precedência. Então, eu tenho que ver, nesse caso, eu prefiro que seja a personalidade protegida ou a liberdade de informar. Os dois são importantes. E, disse ali que o tribunal constitucional, de certa forma, ainda acha que a liberdade de informar tem uma importância bem relevante. Mas, aí ele leva em consideração as circunstâncias, que é o tal do C. E quais são as circunstâncias? A notícia é repetida. Isso já tinha sido informado. Não revestida de interesse atual pela informação. É ali, onde ele coloca T1, T2. Não revestida de interesse atual. Essa é outra circunstância. Ninguém estava querendo saber daquilo. Sobre um grave crime que põe em risco a ressocialização do autor. Ou seja, se estiver presente essas quatro circunstâncias, eu tenho uma notícia que é repetida, que não tem interesse nenhum. Provavelmente, é apenas um programa policial querendo fazer um espetáculo sobre um crime antigo. sobre um grave crime e que isso vai pôr em risco a ressocialização, então, eu não posso fazer essa publicação. Não posso ter esse documentário. Essa foi a conclusão. Anteriormente, foram designadas como normas de direitos fundamentais tanto as estabelecidas diretamente pela Constituição quanto as normas atribuídas. Uma norma de direito fundamental atribuída é uma norma para cuja atribuição é possível uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais. E aí ele vai dizer que isso é o que aconteceu no caso Lebar, ali para o meio do parágrafo na 102. Adiante disso, pode-se afirmar como resultado de todo o sopesamento que seja correto do ponto de vista dos direitos fundamentais, pode ser formulada uma nova, uma norma de direito fundamental atribuída que tem a estrutura de uma regra e a qual o caso pode ser subsumido. O que ele está querendo dizer? A partir dessa decisão, os próximos casos devem seguir a mesma regra. Se tiver, daqui a 10 anos, outra TV querendo fazer outro documentário sobre uma notícia repetida não revestida de interesse atual sobre um grave crime e que põe em risco a ressuridização, então esse novo documentário também deve ser proibido. Agora, se for um documentário de uma notícia que não é repetida ou de uma notícia que tem interesse atual ou de uma notícia sobre um crime que não é grave ou de uma notícia que não põe em risco a ressuridização, aí a decisão pode ser diferente porque aí são outras circunstâncias. Ele está dizendo então que quando eu tenho um conflito de princípios eu preciso ver no caso concreto quais são as circunstâncias para fazer isso que ele acha, que ele chama de sopesamento, que é ver naquele caso qual princípio pesa mais. Só que é naquele caso. Se tiver um caso igual, tu tem que aplicar aquele caso porque o direito deve ser coerente, não faz sentido. Ah, tu, emissora X não pode, mas emissora Y não é o caso igual, mas pode. Então tem que ver qual é o caso. O caso é esse, tem que ver todos os detalhes e ver o próximo caso. É a mesma coisa? Aí, se é a mesma coisa, aplica a decisão anterior. Se não for a mesma coisa, se admite uma decisão diferente. Vamos pensar. Por exemplo, um dos critérios é não revestida de interesse atual. Vamos imaginar que o crime tenha sido de corrupção. A pessoa foi condenada por corrupção e aí está cumprindo a pena e vai sair da cadeia. E vai sair da cadeia e quer se candidatar novamente. Daí, a emissora quer fazer o documentário dizendo, ó, essa pessoa já foi condenada por corrupção no caso XYZ há 15 anos atrás, não sei o que, não sei o que. Será que essa não é uma informação que tem interesse atual? Talvez tenha. Então, não é mais o mesmo caso. Mesmo que prejudique a pessoa. O que o tribunal aqui disse, que ele está colocando, não é. Ah, se prejudica a pessoa, não pode contar. Não foi isso que o tribunal disse. O tribunal disse, se prejudica a ressocialização, um crime grave, uma notícia repetida e sem interesse atual, daí sim, ela não pode ser veiculada. E daí sim, vai haver uma regra que deve ser respeitada em casos iguais. E isso, para ele, diferencia, então, o conflito de regras do conflito de princípios. Para quem quer entender aquelas letrinhas ali que ele está usando, é apenas isso. Quando ele tem P1, é um princípio. Quando ele tem P2, é outro princípio. Se vocês voltarem lá, atrás, na página 97, bem em cima, tem quatro hipóteses. P1, P2, P2, P1. Essas duas primeiras hipóteses é o que ele considera de hipóteses não condicionadas, porque não tem o C. O C são as condições. Então, P1, P2 significa que o princípio 1 sempre precede em relação ao princípio 2. Se tivesse na Constituição dizendo que tal princípio sempre precede ao outro, seria a hipótese de P1, P, P2. Se fosse ao contrário, seria P2, P, P1. Só isso. Só que, ele vai dizer que não é assim. O conflito de princípios vai ser da forma 3 ou da forma 4, que é o P1, P, P2 nas condições C ou P2, P, P1 nas condições C. Voltando para esse exemplo que a gente estava falando, é princípio 1, personalidade, precede sobre o princípio 2, que era liberdade de informação nas condições aquelas que eu falei lá para vocês que estão lá na página 102. T1, T2, T3 e T4. Notícia repetida, não revestida de interesse atual, crime grave, que põe em risco a ressocialização. E, para ele, isso mostra uma forma totalmente de resolver o caso em relação às regras. Quando ele tinha regra, não tinha. Essa precede essa nesse caso, quando eu falei para vocês da regra do prazo. Não é, não importa se o meu processo é diferente do dela ou dele ou sei lá. O que importa é que se aplica a lei nova, porque ela substituiu a lei anterior. Se aplica a lei nova e pronto. Ou se aplica hierarquicamente superior. É em abstrato, não preciso nem do caso, não preciso de circunstância nenhuma. Sempre tem a regra que é válida e uma que é inválida ou a exceção. Então, se for os casos de exceção, sempre se aplica a exceção. Se for o caso de conflito, eu vejo qual que é válida e qual que é inválida. Eu não tenho que ver no caso concreto. Não importa o caso concreto, eu vejo em abstrato. Ou seja, eu pego o direito na lei, eu leio a lei e encontro qual que vale. Agora, os princípios, para ele, não. O princípio eu vejo só no caso concreto. Essa é a opinião dele. vou parar por aqui porque já está um pouco longo, mas aí, a outra parte bem importante é quando ele vai falar lá no ponto 8, o ponto 7 e o ponto 8, tá? Eu vou fazer no outro vídeo aqui para vocês. Já volto. Tchau.